Olá, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, gente. Hoje eu vim mostrar, gente, tudo bom? Espero que vocês estejam tudo bem, tá? Hoje eu vim mostrar com apenas cinco espigas de milho você faz esse refogado delicioso, viu? Aqui eu já cortei umas quatro espigas, aqui tem mais uma para cortar, tá? A gente está cortando aqui, ó. Cuidado para não cortar a mão, gente. Ó. Rapidinho, fácil, viu? De cortar, ó. Só tomar cuidado mesmo com a faca, viu? Pronto. Deixa eu estar dando a lavada aqui na mão. Aqui eu vou estar usando um couro de caldo de galinha, um pouquinho de açafrão, um pouquinho de orégano, pimenta do reino, quatro dentes de alho, tá? A panela já está ali no fogo. Eu vou fazer na panela de pressão. Eu vou também usar, gente, um pouquinho de cheiro verde. Aqui a gente vai estar com o alho. Chegando de alho, hein, gente? É maravilhoso, né? Lembrando que os ingredientes vão estar na descrição do vídeo. Se puder, assiste o vídeo tudo, vai estar me ajudando, viu, gente? Ajudando o canal a crescer. Estamos chegando a quase 80 mil inscritos. Agradecer, primeiramente, a Deus, a cada um de vocês, viu, né? Sempre tá aqui no cantinho da Cléo Nunes, viu? E muito obrigada a todos. Se inscreva no canal, ó. Vou colocar o couro de caldo de galinha. Se inscreva no canal, dê um joinha e ativa o sininho para receber todas as notificações, viu? E dê aquele like, tá bom? Aqui a gente já vai estar colocando o orégano. Aproximadamente uma colherinha, ó. Meia colher de pimenta do reino. A gente vai estar colocando um pouquinho de açafrão, viu? Ó, só meia colherinha pequenininha. Deixa eu pegar uma colher pequena aqui. Ó, pouquinho assim, ó, tá? Olha como tá bonito o milho, ó. Agora aqui a gente vai estar colocando água. Aproximadamente, gente, umas duas xícaras de água, tá? Esse milho, ele não tá tão molinho, não, viu? Agora eu vou deixar cozinhar aqui. Quando pegar a fervura, eu coloco na pressão. Começou a pinar, vocês deixam por uns cinco minutinhos, né? É, aproximadamente, tá? Deu cinco minutinhos, pode desligar ou até menos. Pronto. Pronto o nosso milho. Coloquei um cheiro verdezinho aqui por cima. Olha como ficou, ó, bonito de prato. Olha, eu provei, tá bom de sal, tá? Tá molinho. Eu já coloquei aqui na travessinha pra gente tá levando a mesa, tá? Pra gente almoçar. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E o meu forte abraço e gratidão. Tchau, gente! E aí E aí